E voltamos com mais gameplay de Final Fantasy 2 Pixel Remaster, galera. No vídeo passado, a gente terminou de pegar o cajado, né? Ahn... cajado de cristal, que ia romper o selo da torre de Misidia. Ia dar possibilidade de entrada na torre, né? Simbora, eu vim aqui pra recuperar a vida e a gente vai pra Misidia, galera. Vambora. Eu não sei se a gente precisa ir de navio. A gente tem que ir de navio. Misidia é... Misidia é aqui? Não. Torre de Misidia. Cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui. É ali no meio. Naquela ilhotazinha ali, rodeada de pedra. Eita. Meu Deus do céu. Deixa eu fugir. Não tá lutando com Vespa, não. Os bichos tudo inútil. Tá, vambora, galera. Pra cá, pra cá. Simbora. Se a gente estiver chegando no vídeo, like, comentário. Aquele ritual de sempre, né? Simbora. Opa. Opa. O que é que é isso? Que viagem é essa, mano? Já era o meu barco. What? Onde estamos? Leila sumiu. Leila... What? O que é isso? Peixe elétrico. E a Leila desapareceu. Eu tô literalmente na barriga de alguma criatura. Caramba. Eu tô perdendo vida. Nos sucos gástricos do monstro. Caramba, cara. Maluco. Esse jogo me surpreendeu agora, hein? Olha isso. O bicho tem tsunami. Caramba. Ainda bem que a gente tá forte. E a Leila desapareceu. Coitada. O que será que aconteceu com a nobre Leila? Com a nossa pirata? Com a nossa ex-pirata, né? Ah, galera. Quem tá assistindo o vídeo, é... Fortalece no like aí, mano. Eu tenho percebido que vocês... Dão like e tudo mais. Mas não é todo mundo. Faixa entrelaçada que protege contra efeitos diversos mental, como o sono. Ah, isso aqui é bom. Vamos equipar na Maria. Equipa na Maria, porque ela não pode dormir. Ela é... Ela é literalmente... É... A nossa healer, né? Se ela dormir, ferrou. E provavelmente vai ter inimigo com habilidade de sono aqui embaixo, né? Vambora. Matar tudo. Eu ainda tô usando lança, galera. Uma lança de fogo. Pra poder acabar com os nossos inimigos. Não troquei ainda, não. Cinturão do poder. Maluco. Pera aí. Defesa. Defesa mágica. Cacete. Pera aí. Cinturão. Cinturão do poder no Guy. Ah. Você tá louco? O Guy é o mais forte. Então deixa nele. Ele não pode tomar debuff. Ele é o único que tem que tá batendo até matar. Simbora. Simbora, simbora, simbora. Nossa. Caramba. Tem gente aqui dentro. Que foi engolida. Nossa, tem uma... Olha isso, cara. Tem uma mini cidadezinha aqui dentro. Tem pessoas aqui dentro que foram engolidas. Estamos dentro do estômago do Leviatã. Que isso? O Leviatã nos engoliu. Eu entendi, meu filho. O bracelete do... Maluco, que item é esse? É o bracelete que aprimora a força. Pronto. Coloca no Guy. O Guy é muito forte. Vambora. Recém-chegados, é? Então, quem são vocês? Ahn... Então vocês estavam atrás do tomo da última quando foram engolidos. Bem, já que temos o mesmo objetivo, podemos nos aliar. Tem um barco logo à frente, mas o monstro feroz está bloqueando o caminho. Quem sabe, talvez juntos possamos derrotá-lo. O Cavaleiro Dragão Ricardice entrou no grupo. Nossa. Assim, tão fácil? Caramba. Porra. Lança de chamas, escudo de ouro, luva do gigante. Não tem nenhum escudo melhor pra ele, não? Lança de chamas é a melhor lança que tem. É um monte de gigante. Nossa, ele é muito forte, cara. Que isso? Deixa eu ver as magias dele. Não tem nenhuma magia. Ahn... É, ele não usa magia. Ele só é guerreiro, só. Ele usa espada. Espada alada. É, ele usa espada. Ele tem perícia com espada também. Mesmo nível. Nível 7. Cara, a Leila está onde? Que maravilha, hein? Agora a gente vai ter que passar o resto da vida aqui, é? Vai ter que viver dentro do Leviathan. Quando o Leviathan abre a boca, temos uma breve chance de escapar. Mas tem monstros demais no caminho. Fomos engolidos inteiros. Que isso, cara? As pessoas fizeram um caso aqui dentro. Nada disso teria acontecido se não fosse por aquele velho e maldito cajado de cristal dele. Leviathan é a fera que protege o selo da torre. Ele devora qualquer um que tenha um cajado de cristal. Ahn... Está vendo? Eu tenho um bem aqui. Ahn, o velho. Esse velho aqui foi o culpado. Faz 10 anos que eu fui engolido. Não tem como sair daqui. Pode esquecer. Aceita que dói menos. Gostei. Gostei dos diálogos desse jogo. Esse jogo está me... Final Fantasy 2 está me... Me deixando muito surpreso com a qualidade de diálogos. Do primeiro para o segundo, tá ligado? Nossa, a boca do bicho aqui. Essa é a boca do Leviathan. Olha o mapa. Olha o mapa, galera. Que sensacional. É literalmente a boca dele. Vamos só bater. Desce a porrada nos bichos. Caramba, mano. Só porradão. Ei, ai, ai, ai. Lâmina de ga... Hum... Está na hora de trocar. Está na hora de trocar. Pronto. Vou usar a espada agora. Eu só estava querendo uma... Uma desculpa para trocar por uma espada melhor. Eu estava usando a lança porque ela era mais efetiva. Agora eu tenho espada, lança, machado e cajado, né? No grupo. Tipos diferentes de armas. Beleza, vamos embora. Vamos pegar o baú que está aqui embaixo agora. Ai, 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 ai. Monstros. Ah, porrada. Nossa, quanto dano. Meu Deus, quanto dano. Eita, fogaréu. Tome. Tome dano. Tome. Escudo do Ricard subiu. Escudo de diamante. Nossa. Eu já tenho, né? Resistente a veneno. Vamos colocar um de diamante em você. Vamos lá. Magia, Maria. Magia, Maria. Simbora. Vamos sair da boca do bicho. Nossa, tem um verme aqui, galera. Ali está ele. Um verme da terra. Se passarmos essa criatura, poderemos sair daqui naquele barco. Ok. Ok, verme da terra. Já estamos aqui. Vamos bufar todo mundo, né? Vamos dar impulso para todo mundo. Esse verme parece que usa terremoto, né? Todo verme usa terremoto. É uma habilidade muito comum. E tem a chance de simplesmente matar a gente, né? Vamos lá. Bate. Bate. Vamos pegar frenesi. Acho que é só bater, vai. Bater normal no bicho. Eita. Não deu nenhum debuff até agora. Acho que ele vai cair bem rápido. Nossa, olha o dano que ele deu no Ricard, mano. Morreu. Caramba, ele deu trezentão no Ricard, cara. Ricard é fraco, hein? Alá. Vamos lá. Utilizaram o navio para escapar. Vambora. Uai. Escapei. Mas cadê a mulher? Cadê a Leila? Usei o cajado. Cadê a Leila? Morreu? Ae, abrimos a torre, cara. Caramba, mano. A Leila morreu, galera. Talvez ela retorne mais pra frente, né? Tipo os outros personagens que já entraram no grupo. Não é possível que ela tenha morrido assim. O foda é que ela levou os itens embora, né? Ficou com ela porque ela sumiu. O baú tinha um cajado normal. Antídoto. Opa. Ui, cara. Atravessei a parede. Atravessei. Eu literalmente atravessei a parede. Única branca. Vou equipar. Caramba, eu literalmente atravessei a parede aqui e peguei os tesouros. Ô, tesouro. Tem um baúzinho ali no canto. Vamos catar ele antes de ir embora. Beleza. Cajado. Nossa, mas é um... Cajado normal. Porra. Porra. Tá de sacanagem. Emboscada. Tadinho desse rinoceronte, né? Muito fraquinho ele. Todo mundo é mais forte do que ele no grupo. Eita, malandro. Olha o segundo andar da torre. Tá, tem baú pra lá. Tem dois baús ali pra cima. Tem uma porta. Deixa eu ver o negócio. Vamos por baixo aqui pegar o baú. Primeiro, depois a gente volta. Eita, vampira. Louva-a-Deus. Que que é isso? Encantou meu carinha, velho. Filha da mãe. Tá bom. Ataca. Como é que eu tiro isso? Acho que bazuna tira. Não tira? Tenho quase certeza. Não. Não tirou. Se matou o cara, velho. O cara se matou. Caramba. Porra, cara. Filho da mãe, cara. A vampira pegou o cara no MC. Ele se matou, velho. A bazuna não tirou, não. Acho que nem o ezuna tira encantar. Tem que ser... Tem que ser... Eu não sei qual que é a magia que tira. Eu ia falar que é o beijo da princesa, mas beijo da princesa tira sapo. Tira a parada do sapo. Não tira... Encantar. Escudo das chamas. Porra, tudo isso por um escudo das chamas, cara? Tá de sacanagem, né? Vamos lá, então. Vamos descer. Mata esses bichos todos aqui. Pensei que fosse ser um item bom. Opa! Olha isso! Eu andei... Eu andei empurrando pro lado pra ver se tinha passagem secreta. E literalmente tem uma aqui. Eu acho que essas paredes são cheias de passagem secreta, mano. Eu provavelmente devia ter prestado mais atenção na caverna do vídeo passado. Eu... Depois eu vou voltar lá e vou... Catar tudo em off. Ó, mais uma caverna. Mais uma passagem. Então não preciso ficar passando pelos lugares com passagens secretas. Muito bom saber. Ah, não tem nada aqui. Meio óbvio que não ia ter nada ali, né? Aqui... Ah, dá pra atravessar a parede também. Legal. Não preciso ficar indo atrás de... De seguir o caminho certinho. Nossa, cara. É uma mão na roda isso. Eu não tinha ideia. Olha isso, velho. Arco das chamas. Lança da... Eu não tinha ideia. Dá pra ir pra cá? Não, não dá. Isso é muito bom, cara. A gente poder atravessar a parede. Vamos lá. Só lobisomemzão tomando porrada. Morreu. O Gai sozinho finaliza o lobisomem, cara. Isso que é forte. Queria que todos os personagens fossem fortes em um Gai. Bom, agora... Como é que eu faço pra atravessar aqui? Sem gastar... Sem ter que passar por passagem secreta. Acho que não tem, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu literalmente vou ter que andar tudo isso aqui. Talvez tenha uma passagem secreta. Meu Deus, gigante. Filho da mãe, cara. Ele se autodestruiu em mim, cara. Esse gigas da colina não é forte. Olha lá, morreu. Morreu. Os machados do Gai regaçam esse bicho em questão de segundos, né? Será que eu consigo passar por aqui? Não, não dá. Tem que fazer o caminho todo, mano. Isso. Matam no Ricard. Que ele defende a porra toda. E mata vocês. Antídoto. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Deus. Isso aqui não vou voltar, não, mano. Tô preguiça. Peraí. Vambora com isso aqui. Só bicho chato, mano. Ah, meu. Foge. Quase na escada. Tá de sacanagem comigo, porra. Nossa senhora, velho. Fogo. Meu Deus, não é aqui. Tá, vamos lá. Esse é um lugar perigoso, esse daqui. Tem que saber qual que é a conta correta pra poder passar. Provavelmente vai ser a do meio ali. A mais próxima daqui. Vamos lá. Eita, porra. Tô queimando. Minha bundinha tá queimando. Não é essa daqui. Ah, jogo troll. Aí, atravessei. Ah, agora eu posso tentar subir, catar tesouro. Ah, meu Deus do céu. Eu vou bater. Bater nesse gigante. Vai lá, Guy. Mata o gigante, Guy. Nossa senhora. Caramba, cara. Ali em cima tem uns tesouros. Pra lá tem um. Acho que eu vou catar. Não tem necessidade. Vai vir coisa besta nesse tesouro aqui. Rebento do diabo. Olha o nome do bicho, mano. Que isso? Espada da chama. Porra. Opa. Pera aí. É diferente. Eu pensei que ela fosse a de Gaia. Não é, não. Deixa eu ver uma parada aqui. Lança das chamas. Lâmina de Gaia. Não. A lança é melhor. Caramba. É uma espada nova. Vamos atacar o gigantão. Esses bichos vão se explodir. maluco. O dano que eu dei, cara. O dano que eu dei, cara. Foi bem alto ali. Fora que a animação de uma porradona de labareda de fogo na cara é muito mais legal do que um corte, né? É bem mais legal. Elmo das chamas. Nossa, pera aí. Vamos lá. Elmo das chamas. GG. Meu amigo, olha isso. Já vou tomar a explosão. Bum. Matou o cara. Não, não matou, não. Tá vivo ainda. Olha a espada, velho. É tipo uma katana a espada das chamas. Muito massa. Eita, caralho. Magia. Cura, 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 cura. É, vem pra cá. Aí. Armadura das chamas. Aí, jogo. O jogo, ele tá querendo me agradar já. Deixa eu ver aqui. Ó. Armadura que exala calor. Então, vamos lá. Coloca nele. Coloca o escudo das chamas nele. Lança da chama. Luva do gigante. GG. Elmo do gigante. Resistência e eletricidade. Coloca o grampo de ouro nele. Pronto, vambora. Defesa dele aumentou bastante. Tem um mago aqui. Nossa, tem inimigo no caminho também. Que que é isso? Basilisco. Eu não quero ser petrificado não, filho. Morreu. Vocês se saíram bem até aqui. Mas vão ter que me derrotar se quiserem continuar subindo. Quem é você, meu bom? Meu! Caralho! Gigantão de fogo, mano. Bufa todo mundo. O jogo tá começando a ficar mais fantástico, não tá? Eu tenho percebido isso na história. Tá começando a ficar um pouco mais fantasioso o jogo. Tá ficando muito mais legal. Mais gigantes, mais feitiçaria. No começo ele tava full medieval, tá ligado? Com alguns elementos ali de ação. Você tinha um encoraçado. Bombardeio. Agora tá tendo templo de fogo, ilha tropical. Tá ficando bem maneiro. Ah, e matamos o bicho. Galera, eu não tô farmando tanto não, tá? Eu tô forte. Porque eu não esquivo combate. Eu esquivo poucos combates. Por isso que eu... Ah, dá pra... Eita, caralho. Pera aí. Dá pra atravessar por aqui. Não precisa ficar fazendo o caminho todo. Ah, como eu tava falando. Eu tô forte porque eu faço muito combate. Então eu... Acabo pegando nível rápido. Escuto de gelo. Aqui parece que é de gelo nessa torre aqui. Embaixo parece que é fogo. Em cima parece que é gelo. Vou matar o que tiver pra matar aqui. Deixa eu ver o que que tem aqui. Nossa, agora é gelo. Agora é gelo, galera. Vamos pegar o baú. Nessa torre vão ter vários elementos. Provavelmente. Ou é a torre de todos os elementos do jogo, né? Causaram confusão no maluco ali, ó. Lança de gelo. Maluco? Pera aí. A de gelo é mais forte. A de gelo é mais forte. Vale a pena. Morre zumbi. Caralho! Mil de dano na porrada, mano. Isso que é ser forte. Caramba, cara. Ah lá, o ataque do bicho deu controle mental no Ricard, mano. Isso não faz sentido. Nossa, Ricard. Você quase se matou. Caramba, Ricard. Pera aí, vamos lá, Ricard. Ele é forte pra caramba, cara. Ah, não sei se eu vou pra cá. Eu tenho que pegar esse baú que tá bem aqui. Nessa direção aqui. Será que a parede... Acho que não, né? Melhor ir direto no baú. Não, jogo. Olha aí. Vamos fugir desse combate aqui. Toda vez que vier flan, essas coisas, eu não vou ficar perdendo tempo, não. Com magia, não, galera. Duvas de gelo. Duvas de gelo com... Eu não vou equipar em você, não. Oh, meu Deus, se eu vou matar. Mata a vampira. Nossa senhora. Pronto, morreu. Não é muito difícil matar esses bichos aqui, não. Esses aqui não tem problema, não. Nossa, trovão. Aí, pronto. Fui embora. Tchau. Tem um baú bem aqui no meio, que eu vou pegar por aqui. Meu Deus do céu. Basilisco. Mata esse bicho. Não posso arriscar tomar... Um veneno nas costas, não. Esses bichos vão acabar comigo. Armadura de gelo. Caramba. Pera aí. Botar de gelo nele. Vou colocar tudo de gelo nele aqui. Menos a luba. A luba deixa. Não. Tchau. Tchau. Pera aí. Opa. Tchau. 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 Tá lutando com o bicho chato, não. Tchau. Aqui, mais gelo. Só que agora é o final, né? Provavelmente. Ai, 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 ai. Agora, provavelmente, ao final da área de gelo, né? Deve ter uma área de terra. Já que eu passei por cavernas Que provavelmente eram áreas de terra No jogo Ele deve seguir essa lógica Acho que tava atravessado por aqui Dá, era meio óbvio Fio, o que que é isso? Nossa, uma espada Maluco O jogo literalmente me deu Uma arma de gelo de fogo Obrigado Obrigado, jogo Eu vou provavelmente utilizar contra os inimigos De elementos opostos Na próxima parte Se tiver dungeons elementais Igual essa daqui Eu vou utilizar essas armas Eu tô com a arma de Gaia Que dá dano em bicho de terra Tô com a arma de fogo Tô com a arma de gelo Mais um mago Meu Deus Fui falar com o bicho e veio bombate Aquele gigante do começo era de fogo Deixa eu colocar Eu vou deixar do jeito que tá Não vou trocar nada Vocês se saíram bem até aqui Mas vão ter que me derrotar Se quiserem continuar subindo Mais um gigante de... É, um gigante de gelo agora Beleza Ah, vamos lá Fogo Fogo Porrada Porrada Vai morrer rápido Esse bicho Morreu Mais rápido do que eu esperava Rapaz, o grupo tá forte A Maria tá ficando sem éter Vamos pegar aqui pra ela Pronto E vamos usar os outros personagens Pra curar, né Nossa, que lugar é esse, cara? Qual será a porta correta? I have no idea, man Até a cor do lugar mudou A vermelha Alerta vermelha Essa porra aqui O que que tem aqui? Elixir Elixir eu não tô usando nenhum Eu vou guardar pro final do jogo Ou pra algum chefão Extremamente difícil Uma dessas portas aqui Acho que essa daqui A última é a correta, né Vamos direto nela Porque tem baú Se não for a correta Pelo menos a gente pegou o baú Eita, não tem caminho Eu tava viajando Vamos ter que subir aqui Bom, se não tem caminho Provavelmente é pra lá mesmo O jogo não engana, não Não Era meio óbvio que não era aqui, né Nossa senhora Que isso, mano Acho que chega, né Diabretes Maluco Uma emboscada de Diabretes Parece um monte de travestis, não parece? Só de calcinhos Sapato Comentem aí o que vocês acham Mata 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 Pronto Caramba, mano Morreu Caramba, mano Morreu muito rápido esse gigante aí Vai lá, doido Autodestruição na veia aí Vai Acabo contigo Morre Não é aqui Beleza Era meio óbvio que não era aqui, né Mas vai que tivesse um baú lá dentro Fugir Fugir Nada de enfrentar inimigos chato E demorado Plã Demônio Vai fora Diabretes a gente mata Será que tem aqui? Cajado do feiticeiro Conjura flagelo quando usado em combate Flagelo é veneno Mas eu não preciso de flagelo Eu quero o dano dele Isso me deixa meio puto O ataque do bicho Deu zero de dano no Ricard Mas envenenou Isso é injusto Minha opinião Meio errado isso Não devia Não devia Envenenar ele Se o ataque Deu zero de dano Mata Nossa senhora O basilisco é um perigo Do que ele usa o olhar Ele pode petrificar todo mundo Nada aqui Nada aqui Eita porra Pera aí Qual sala é a correta aqui? Qual é a sala correta dessa porra aqui? Meu Deus Eu acertei a sala correta Eu não vou nem tentar as outras Vocês se saíram bem até aqui Mas vão ter que me derrotar Se quiserem continuar subindo Gigante de terra? Gigante de terra? Gigante de que? Trevas? Trovão Eita Tá Esse aqui eu vou me buffar Vamos lá Vamos se buffar aqui Pra gente não Apanhar Não sei se esse gigante É mais forte Do que os outros gigantes Matou o cara Beleza Ele é mais forte Ele é muito mais forte Do que os outros inimigos Caramba Matou o Ricard E olha que o Ricard Tá bufado Tá com a defesa no talo Ele Como que ele conseguiu Nossa o gigante Mapanha Ok Ele continua sendo mais forte Do que Qual que é o ponto fraco De trovão? Nevasca? Bicho Qual que é o ponto fraco De trovão? Agora eu tô na dúvida Não é nevasca Vamos continuar batendo Vai Como é que fica agora? Não é gelo Deu zero Será que é fogo? Continuar a bater Vou castar proteção No Ricard Ele vai morrer Do mesmo jeito Mas é bom dar Não é fogo Cara Porra Tá dando zero De dano Será que eu devesse Trocar minha arma? Espada das chamas Bate Itens Lança de gelo Coloca Lança das chamas Ah O ponto fraco dele É fogo Caramba Ele é muito forte Ah Deu zero Lança não dá dano No bicho Só espada E Machado Eu não sei o que fazer Então Pera aí Vamos lá Vamos a evasão Em todo mundo Aqui Com o tomo Da evasão Pronto Pelo menos Isso vai defender A gente Mais um pouco Nossa senhora Pelo menos Ele não morreu Por isso Eu posso pegar Outras coisas Aqui Dádiva do sábio Aumenta A vigor Do santo Pronto Nossa Não deu dano Só o Gaia Acerta o bicho Os outros Não dão Ah lá Dando Um de dano Que porra Morreu Caramba Cara Que gigante Forte Galera Insano Caramba Velho Definição De insanidade Como dizia O Vaz The definition Of insanity Bom Eu vou fazer O seguinte Agora Eu não chequei As portas Vou checar Cada uma E já volto Beleza Fui Bom Eu dei uma Olhada lá Trás Tem pouquíssimas Coisas lá Só tinha uns Baús espalhados Pela sala As portas Não tinham nada Vambora galera Ainda bem Ainda bem que eu não chequei Olha só Olha só Galera Quantas portas Vamos checar Cada uma Delas Primeiro Tá vindo Tá vindo um monte De morto Vivo Aqui Ainda bem que eu tô Com a espada De fogo E a lança De fogo Equipada Ih Labareda Ih Ok Tá Vamos dar uma olhada Aqui Ah Nada Meio óbvio Né Tem que adivinhar A porta Ai meu Meu Deus do céu Nossa senhora Tá Acho que eu vou fugir Mano É desperdício Lutar contra esses inimigos Aqui Uma perda de tempo Lutar contra esses inimigos Ih Quase me petrificou Ah mano Petrificou o Gai Maldito basilisco Vamos lá Ah Cadê minha agulha Nossa senhora Mano O Gai É o personagem Mais poderoso Do grupo Aí vem um basilisco Mete o olho nele Ele morre Morre não né Petrifica Eu perco o personagem Perco ele Literalmente Cara A porta Correta Não tá em lugar nenhum Vamos pegar o baú Primeiro A gente tenta Achar a porta Depois Senão a gente Acha a porta Antes de pegar o baú Tomara que tenha algo bom Monstros Ah meu Deus do céu Que isso Que isso Esse é o chefão De lá do castelo Que a gente matou Naquela Naquele episódio Gotos Vai morrer Vai morrer bicho Não vai conseguir Fazer nada Com a gente Ah é Tomo da Explora O que? O que? Como é? O que? Peraí Maria Maria Esquece Catatonia E aprende Explosão Maluco Ainda bem Que eu vim aqui Ainda bem Que eu vim Nesse lugar Aqui Cadê? Explosão Explosão é a magia Mais forte De fogo Que tem no jogo A gente Obviamente Vai ter que upar Essa magia Através do uso Mas ela é a magia Mais poderosa Que tem no jogo Tomara que seja aqui Ah não é aqui Eu vou ter que procurar Vou ter que procurar A passagem secreta Passagem secreta não A porta correta Meu Deus Que quantidade De esqueleto Cara Eu vou ter que procurar Eu já sei Vou ter que procurar Deixar Desse Eu vou ter que procurar Beleza Aí, descobrimos Vambora Nossa, cara Olha isso, galera Ai, meu Deus do céu Vamos vir aqui Não, não, não Peraí Não, peraí, diabretes Não, peraí Tchau Sem condições, cara Ampulheta Ampulheta que detém alterações no fluxo do tempo Ok Eu nunca usei uma ampulheta Nunca achei uma ampulheta antes nesse jogo Talvez seja um item bom Ah, não, sai, vampira Mas vampira peituda Não vou poder ficar, não Pra fazer Pra fazer Pafu, pafu Elas querem que eu faça Pafu, pafu nelas, galera Ali em cima tem um baú Ah, monstro não Ai Que isso, dragão Olha isso, cara Vou matar esse dragão branco, né Ele é fraco contra fogo É raro ver um bicho desse, né Muito raro Meu Deus O bicho tem muito HP, cara Morreu Ah, gente, o pôr de nível Mais habilidades Fúnica negra Ó Fúnica branca Traje negro Cinturão Cinturão do poder Traje que aprimora o intelecto Vou colocar nela, né Vamos pegar isso aqui que protege de petrificação Beleza Vamos lá Qual será que é a porta correta ali, mano Ah, sem condições, cara Deixa eu fugir Let me go Let me go Beleza Acho que é essa porta aqui, hein Eu nunca acerto, galera Essa daqui Ah, meu Deus Combate Deixa eu vazar Nossa, cara Eu nunca acerto a porta, cara Não é a última É a segunda, cara Ah, meu Deus Esse jogo Quer que a gente sofra É tudo que Final Fantasy Paz com a gente Acho que acabou, né Pelo amor de Deus, né Acho que acabou, né Vamos usar Ether Na personagem aqui Pronto, acabou 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 o Ether Tem algum baú aqui? Nenhum Ah, o Mino Eu estava esperando você, Firion Eu consegui chegar até o selo Mas a magia que o protege É extremamente forte Concentrarei todos os meus poderes Nessa porta Se der certo Se der certo, o selo deve se partir Para trás, todo mundo Caraca Mino Bom, atravessem a porta Vocês precisam pegar a última Não lamentem Esse era o meu destino Mino Mano Morreu O que que é isso, cara? Todo mundo morre nesse jogo O que que é isso aqui? O cristal responde Eu vos concedo a magia suprema Obteve o tombo da última Eu vou usar na Maria, né? A Maria é a mais forte, né? Ela tem que ter essa magia Vamos ver Vamos ver esquecer Muralha Evasão Vou tirar evasão Não, evasão fica Sai sapo Vamos lá, Maria Pronto Maria aprendeu Tomo da Aprendeu a última Não tem mais nada aqui, mano Vamos lá Caramba, galera Minu morreu Vamos testar essa magia Eu não vou conseguir Ir embora daqui Sem testar essa magia Ah Beleza É um laser Que cai do céu E dá um dano Eu vou Eu vou Upar essa habilidade Em off Ela vai ficar muito forte Cara Eu vou encerrar por aqui, galera Que aventura Que aventura fodida, hein? Leviatã Torre de Misídia Foi bem da hora A gente pegou todas as coisas Itens e baús GG, mano Até o próximo vídeo de Final Fantasy Pixel Remastered Fui Tchau 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 Tchau